Homem corta órgãos de um menor de idade em Moçambique. Infelizmente o criminoso, após cometer o crime, fugiu. Você vai se perguntar, mas como é que um homem do nada vai entrar numa casa e vai corta órgãos de um menor de idade e também a língua desse menor de idade? Como assim? Infelizmente este criminoso não é uma pessoa desconhecida. É uma pessoa conhecida. É o filho da madrasta desta senhora que vocês estão a ver na tela. Eu não sei se ele é primo, sobrinho, conhecido, não sei qual é o seu grau parentesco, mas ele é filho da madrasta da senhora que o seu filho foi a vítima. As imagens do menino estão a ser censuradas, porque são imagens fortes, mas quem está no nosso canal do WhatsApp vai poder ver. Para quem tem coragem. Não tem coragem, não vê não, porque são imagens fortes. Ok? Aqui nem pode passar. E eu quero perceber, quero perceber. Como é que um homem vai c****** uma criança? Para quê? Será que o homem fez um pacto? Mexeu aí com alguns mamos aí, então agora está a começar a fatigar a filha dos outros. Depois não é teu filho, nem teu primo, nem teu sobrinho, não é teu neto nada. Colocar uma família no sofrimento? Por quê? Minha família. O ser humano, já não é mais ser humano, mais parece. Como é que um homem vai fazer isso para uma criança indefesa? O menor só tem um ano. Um ano de idade em minha família. Este caso aconteceu em Moçambique. Ok? E eu não sei por que a mídia moçambicana não está a dar voz a este caso. Também não tem porquê da mãe, não sei porquê. Mas enfim, minha família, vamos partilhar este caso, porque este criminoso aqui está a ser procurado e ele deve ser encontrado. Então fica ligado neste vídeo. Olá, professor. Aqui é o Pedro Alcésio. O vosso bom Henrique Estresse para mais um vídeo. Se é o novo sou, eu não tenho inscrito. Busquei-me no canal, deixe-me o like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho, mas não te sobre-de nenhum vídeo. Viajar sempre foi um sonho para muitas pessoas. Conhecer Portugal, trabalhar em França, estudar na Bélgica, ver os familiares na Holanda. Mas a barreira sempre foi. Como começar a tratar os documentos para a obtenção de um visto? Minha família, essa barreira acabou. Liga agora mesmo para a agência de viagem, Real Viagem. A agência vai acabar rapidamente com essa barreira, minha família. Com a Real Viagem, você só precisa ter o teu passaporte, fotocópia do BI, teu extrato bancário, declaração de serviço, o resto, a agência trata para você. Para você poder aproveitar as tuas férias, seja onde for. Aproveite o momento, pois a Real Viagem está com preços exclusivos, minha fã. Essa senhora que vocês estão vendo na tela, chama-se Guilhermina Armando. É uma cidadã moçambicana que vive com esse homem aqui, que é o seu marido. E juntos tem os seus filhos. Só que, na mesma casa onde eles vivem, também vivia um jovem de nome Zeca, que é filho da madrasta da senhora Guilhermina. Aconteceu na província de Gaza. Eu não sei onde é, mas é em Moçambique, minha família. Então, por motivos desconhecidos, esse jovem de nome Zeca cortou os homens de um menor de um ano de idade. E depois cortou a língua desse menor de idade. Por que ele fez isso? Então, como eu disse, por motivos desconhecidos. Ele fez a cena e depois fugiu. Quando os familiares viram a criança, levaram a criança no hospital. E lá, a situação do menino é terrível. Pois o menino está a chorar muito. Graças a Deus, há uma solução para este caso. Mas esta solução está na África do Sul. E a senhora Guilhermina não tem condições financeiras assim adequadas para conseguir custear uma operação, para colocar uma prótese nos dois lados do menino. E também para colocarem alguma coisa que vai substituir a língua do menino, minha família. As imagens estão censuradas, sim, mas o crime foi terrível. Foi com que esse menino Zeca cometeu este crime e depois fugiu. Eu posso aqui imaginar que esse menino Zeca fez um pacto. Ou é maluco, porque ele não roubou nada. Não, simplesmente cometeu o crime. E eu, na minha mente, isso não entra. Então você, tipo, cortou um menino do nada e depois vai-se embora. Quer dizer, ou você fez um pacto com coisa ruim, ou você está maluco. Porque não tem uma explicação lógica na minha humilde opinião. Eu quero ouvir a tua opinião nos comentários desse vídeo. Porque lógica eu não encontro, não. Não encontro, não. E a tua participação, nesse caso, é extremamente importante. Tens que partilhar essa matéria para que esse senhor possa parecer, esse jovem aí, ok? Eu sei que uma boa parte da minha audiência também é de Moçambique. Então vão partilhando, 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 partilhando. Esse jovem deve aparecer, deve explicar por que cometer um crime tão horrendo como esse, por quê? Qual é o mal que a criança te fez? E aqueles que têm condições financeiras podem ajudar essa senhora a levar o seu bebê na Aca do Sul, ok? E se você achava que isso aqui já é terrível, o que vem a seguir ainda é mais terrível, minha família. Ontem mesmo, a senhora Guilhermina partilhou nas suas redes sociais que o seu filho maior da idade, o primeiro filho dela, tirou a própria vida. O menino não conseguiu suportar o sofrimento do irmão menor e deixou uma carta. A carta é essa que vou ler agora. Carta para a mamãe. Adeus, mamãe. Eu já não consigo ver o meu irmão Lúcio a sofrer. Adeus, minha querida mamãe. Esta foi a carta que o filho da senhora Guilhermina escreveu ontem, que foi dia 13. Escreveu a carta e tirou a própria vida. Vai falar estresse. A imagem está censurada. Sim, porque é chocante. Mas o nosso canal do WhatsApp, ela tem, ok? Yeah. Só para quem tem coragem. Minha família, se você gosta do nosso canal e você quer ajudar o nosso canal a crescer, ok? Você pode se tornar membro deste canal. É muito simples. Assim que você entrar no nosso canal do YouTube, vai ter aí uma barra. Essa que vocês estão vendo na tela, ok? Seja membro. E sendo membro, você vai receber os vídeos em primeira mão. Então, minha família, seja membro deste canal e faça parte da mudança. Ah, não estresse. Eu não tenho nenhum método de pagamento online. Eu uso mesmo contas da banda. Não tem problema. É só você contactar o nosso WhatsApp. Vai fazer a tua contribuição. Vai ser membro, mas de uma forma diferente. Vai fazer parte do grupo exclusivo. É a minha família. Tamo junto. Este menino que tirou a própria vida tem apenas 12 anos de idade, minha família. Olhem o sofrimento que essa família está a viver. Essa família moçambicana. O bebê de um ano, o filho da madrasta, cortou a linha, cortou os olhos e fugiu. O filho, o filho de 12 anos, vendo o seu irmão a chorar dia e noite, vendo o sofrimento da mãe, não aguentou 12 anos de idade. Não aguentou o sofrimento, escreveu uma carta, deixou em casa e tirou a própria vida. Eu não sei, mas parece que há uma força oculta a atormentar essa família aí. Não é normal, não. Não, 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 não. O bebê, melhor do outro, se tirou a própria vida. Quer dizer, olhem o sofrimento dessa senhora. Ela nem tem condições para levar o filho pequeno, o Lúcio, na África do Sul, para ser operado, para colocar em prótese e tudo mais. Não tem condições. Está pedindo ajuda no povo moçambicano e encontra a pessoa que tem condições. De repente, encontra o filho, também o primeiro, ele próprio se matou. Meus pésamos a essa família, mas acho que a família também deve procurar Deus. Em certos casos, é bom procurar Deus. É importante procurar Deus. chamar Deus, clamar Deus, porque não é normal a minha família. Uma criança de 12 anos não suportou o sofrimento do irmão, porque a criança está a chorar muito, muito mesmo. E entende-se, porque o que fizeram com a criança não é normal, é incompreensível. Está a chorar constantemente. E o menor está a ver isso aqui, não aguentou, falou, não aguento mais ver se é meu irmão, vou morrer também. Meu Deus, por favor, minha família, partilhe esse vídeo com todas as forças, para que esse criminoso possa aparecer e para alguém de boa fé, ajudar financeiramente essa família. E levar, pelo menos o pequeno, na África do Sul, para ter um tratamento adequado. E eu quero ver a tua opinião nos comentários desse vídeo. Eu acho que essa família deve orar bastante. Bastante. E não só a família. Você também que está a me assistir aqui, minha família, por favor. Tira um tempo. Ora para a família da senhora Guilhermina. O número da dona Guilhermina está na tela. Podem ver. A sua conta do Facebook também está na tela. Podem ligar para ela. Ela não tem WhatsApp, não sei porquê. Só tem mesmo o número normal. Mas o seu Facebook é aberto. E podem mandar corações para a senhora Guilhermina. Para ela conseguir sair dessa. Porque ela precisa mesmo de energias positivas. Porque não é normal. Não é normal. Deus abençoe a Angola. E abençoe a... Você que está a me assistir agora. Ficamos por aqui, minha família.